E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viana, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, estamos aqui para mais um vídeo dos jogadores promissores para o modo carreira Dessa vez, estamos aqui com os meias, né? Os MEI, que nem tem no FIFA Então, se você gosta dessa série e se você está vendo esse vídeo e curtindo no final Então, já dá o like, né? Para chegarmos a 30 A média de likes dessa série aqui é de 20 a 30, então chegando a 20 Eu já trago o próximo segunda-feira, que vai ser o último, né? Que vai ser dos atacantes e eu também quero ideias, o que eu posso trazer de segunda para vocês Porque quando acabar os atacantes, né? Quando acabar os jogadores promissores Que vai ser os atacantes, eu não vou ter mais nada para trazer de segunda Assim, que eu tenha bolado já, que eu tenha pensado Então, eu quero sugestões aí, o que eu posso trazer de segunda-feira, beleza? Se não é inscrito, já se inscreve aí, como é que eu falei, deixa o like E me segue nas redes sociais que eu vou mandar aqui embaixo O Twitter, eu também tenho o Instagram e também tenho o Snap Segue lá em todos, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo O primeiro aqui, galera, é o Giovanni Lo Celso O argentino, joga de meia Tem 3 estrelas de drible e 3 de perna ruim Canhotinho, muito bom Alta para ataque e alta para defesa na dedicação É um cara que não corre tanto Como os outros que eu vou falar aqui Na verdade, são meias, né? Então, eles não correm tanto mesmo Ele tem essa habilidade para cobrar falta E também para dar os passes, né? O Lo Celso, uma característica legal dele É que ele sabe bater falta E também ali, né? Como você pode ver na direita ali embaixo Ele é bom estando colocado e também cobrando faltas, né? E o overall que ele começa É aí o 74 E o overall que ele pode chegar ali mais ou menos É 86 E lembrando que ele joga no PSG Ele era do Rosário Central Jogou muito bem a Libertadores Ano passado E aí, foi contratado pelo clube francês O próximo aqui é português Joga no Sporting É o Francisco Geraldes Ele eu assumo que eu não conhecia ainda, né? Eu não conhecia ele do modo carreira Mas procurei aqui Ele é um dos meias que mais evolui junto com o Lo Celso Ele tem 74 de classificação geral atualmente Pode chegar mais ou menos ali até 86 Tem 4 de perna ruim E 3 de fintas Ele é destro Tem 21 anos Pode jogar tanto de meia Quanto de meio campo Quanto de meia esquerda, né? Então, é um cara muito bom Vocês podem ver ali A agilidade dele é 86 Então, é um cara que aí Ele é bem rápido, né? Pra mudar de direção Pela agilidade alta dele Então é ele O Francisco Geraldes Do Sporting de Portugal Ele sim, galera É o meio que mais evolui Ele é do Shakhtar Donetsk Ele é o Victor Kovalenko Esse sim, eu acho que Só perde pro próximo Que eu vou falar aqui no vídeo É... Em questão de eu usar no modo carreira, né? Só perde aí em quantidade de vezes Porque o Kovalenko eu uso demais, mano Eu uso demais Ele bate muita falta Se ele tivesse 4 de drible Ia ser muito mito Mas ele não tem Ele tem apenas 4 de perna ruim E 3 de drible Ele é destro Joga no Shakhtar Como eu já disse Meia ou MC E ele é o meia que mais evolui Aí até 75, claro Que é a média que eu pego 35 de overall Ele começa e pode chegar a 87 Então, cara, muito bom mesmo Balanceado em todos Os quesitos ali De habilidades E cobrador de faltas ali Um enzinho Cobrador de faltas O próximo aqui, galera É um cara que eu gosto muito Ele é do Manchester City Mas tá empezado por PSV Gosto muito dele Porque quando eu jogo minhas carreiras aqui No Manchester City Sempre chamo ele de volta Porque Ele pode jogar de meia Ponta esquerda E ponta direita E tem 4 de drible Canhotinho Na direita E de meia É as posições que ele mais joga bem Por quê? Na direita Ele pode cortar pro meio Com o Ronaldo Chop Aquele drible lá, né? Cortando pro meio E batendo colocado Ou batendo pro gol, né? E de meia Pode fazer aqueles dribles básicos Que todo meia faz Como eu já falei Ele é canhoto Ele tem ali Como seus melhores atributos Ele tem equilíbrio Ele também tem ali Precisão em faltas E também Passe curto E cruzamento Bom, galera Esse foi o vídeo Vídeo dos melhores meias promissores Para o seu modo carreira Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Como eu falei Se vocês deixaram o like E chegarmos a 20 Segunda-feira que vem Já tem vídeo novo De jogadores promissores E vai ser o último Então, como eu já falei também Eu peço sugestões Que eu posso trazer na segunda Porque Semana que vem Vai ser o último Jogadores promissores Lembrando que eu fiz De todas as posições Então Dá uma conferida No meu canal Tem uma playlist aí Chamada Promessa para o modo carreira Que são Aí todos os episódios De todas as posições Que eu fiz os vídeos Minhas redes sociais Vão estar aqui embaixo O Snap Instagram E também O Twitter Para entrar no grupo Do canal É só clicar no link Que está aí na descrição Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Falou E aí E aí E aí